SEGA 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boots is in! Ei, poxa, vamos! 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 Rátonas, Rússes! Rátonas, Rússes! Quem quer que eu me pegue? Rátonas, Rússes! O que están peleando? Os Rátonas, Rússes! Bártonas, Rússes! Está todo esto! Quêm le jude, compañeros! O que é isso? Forte, isso é um serio sério! O que é isso? Vamos lá! Olá? Quem está lá? Eu não estou fazendo nada... Por favor, não mais me engança! O que é isso? Você está sendo fechado? Sim... Ok... Vou para você! Estou sendo fechado, estamos agora! Estou sendo fechado, que Benfim? Estou resistindo! Há você? Quando vamos nos pegar, podemos Fight опять uma outra vez! Tem que se fã? Abena, eu possohar напosição! O que é isso? O que é isso? Não sei! Não vou ficar com isso! Parece bem para mim. Você não vai dar uma camada? Onde está a luta? Vamos lá! O que agora? Boss! Nós vamos lá! Boss! Nós vamos lá! O que é isso? Nós vamos lá! Nós vamos lá! Não! 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 Eu sei! Estou a luta! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Abre a luta de finalizar! Estou indo com a pressa! Abre a luta! Abre a luta de finalizar! Onde está a fight? Die! O que agora? Vamos fazer isso nilas! Abre a luta! Fica a luta! For cork! E morgue! Abre a luta! Abre a luta! Descubriam! Descubriam! Darro! Abre a luta! Abre a luta! O que? O que é que nós podemos fazer? 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 O que é que nós queremos fazer? Sim? Sim? O que é que nós podemos fazer? 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 O que é que nós podemos fazer?